Oi pessoal, aqui é PP5 BMW Mota da Cidade Laguna, hoje é dia 22 de abril do ano de 2021, estou apresentando aqui o recente projeto, o último projeto, que é um linear, usando 4 IRFP450. Estou excitando esse linear, que acabou de ficar pronto, está em fase de teste de resistência, estou usando o Sequoia, que é um transmissorzinho QRP, que eu já divulguei há um tempo, ele foi construído ano passado, em agosto, e eu reduzi a potência dele, que é 15 watts, ele fez ele para 15 watts, eu baixei para 6 watts, e então eu estou entrando nesse linear aqui com 6 watts de potência, eu estou alimentando o linear com 13.8 volts, na frequência de 3670 kHz, ok? Estou tendo uma potência aqui de repouso de 100 watts, e quando eu modulo, são 400 watts de pico, 400 watts de pico, e então está em fase aqui de teste de resistência, a temperatura está ficando aqui por volta de 50 graus, no invólucro dele, né? Então é isso aí. I'm a one on motorway, I'm a one that drives away, follow you back home. I'm a streetlight shining I'm a Wale Brindon Running all the night It's time like this You're going to love again